Música Sobre a minha movimentação, é o que eu sei fazer de melhor, né? É usar a velocidade. O professor Márcio pediu para ser bastante agudo nas jogadas. Foi o que eu tentei fazer e... E esse é o meu estilo de jogo e todo jogo eu vou procurar fazer isso. E a expectativa do jogo de quarta-feira é da gente poder fazer um bom resultado. A gente sabe que é um adversário que já vem aí travando rivalidade com o Botafogo há muito tempo já. E a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, porém a gente vai estar bem concentrado. Bom, agora você vai completar 50 jogos, né? Com a camisa do Botafogo, a gente conversava disso na semana passada e tal. E você tinha completado 48 e feito 16 gols, né? Isso. Agora já são 49 e fez 17 gols com a camisa do Botafogo. O que você espera? Uma homenagem? Uma noite importante? Marcar um gol numa data tão bacana e tão especial? O que eu espero é a vitória dentro de casa e mais três pontos. Se acontecer isso, já vou ficar muito feliz. Mas se acontecer de eu também ajudar de alguma maneira a equipe com um gol ou com alguma assistência, vai ser de grande importância também. Franço, boa tarde. Você acompanhou um pouco do jogo de ontem entre a Ponte Preta e a equipe do São Paulo? O São Paulo acabou vencendo por 5 a 2. E como você imagina que deverá ser o comportamento da Ponte Preta vindo de uma derrota dessa, de uma goleada, mesmo jogando em Ribeirão Preto? Eu acompanhei o jogo, mas todos sabem que a Ponte é um time grande. Só que uma partida se baseia em detalhes e a Ponte acabou errando em alguns momentos cruciais que fizeram com que eles saíssem com uma derrota tão elástica. Mas a gente sabe que isso é difícil de acontecer e que eles vão vir aqui para cá concentrados para que não aconteça novamente. E a gente tem que ter inteligência e sabedoria para conduzir o jogo dentro de casa, como foi o último jogo nosso aqui, para que a gente possa conquistar essa vitória. Então, eu tenho certeza que se todos estiverem concentrados, a gente vai conseguir uma vitória boa dentro de casa. França, você se doou bastante ali na frente, também ajudando na marcação no último jogo. E isso levou você a chegar em um estágio até de exaustão, ficou bem cansado ali em campo e você acabou sendo substituído. Queria que você falasse como você está fisicamente, se você já está se recuperando, se vai dar para contar com você para o jogo de quarta-feira. Como você está fisicamente? Ah, estou bem. E acredito que nos clubes onde eu jogo, onde eu passei, eu só jogo porque eu consigo fazer bem esse desempenho de marcação e ataque. Só que havia um tempo que eu já não fazia uma partida inteira, então acabei sentindo um pouco no final. Mas, para o jogo de quarta-feira, já estou preparado, já estou pronto, já. E eu acredito que eu possa até desempenhar um pouco melhor, jogar uma partida inteira. Tudo depende de como é o jogo. Esse último jogo foi muito corrido, primeiro tempo, então acabou pesando no final. Mas eu acredito que quarta-feira eu consiga fazer uma partida inteira. O que você espera de diferente neste jogo de quarta-feira com relação ao jogo de sábado aqui no Santa Cruz? Ah, eu acredito que, por ser um jogo de rivalidade, vai ser um jogo mais estudado. Não vai ser tanto corrido assim como foi esse último jogo. Os dois equipes vão, acredito que vão se respeitar. Mas nós, por estarmos jogando dentro de casa, nós temos que nos impor. E é isso que nós vamos fazer, tentar nos impor. Porque a gente, somos os mandantes. E vamos ter um pouco de paciência também em relação a transições. Para que a gente possa conseguir o resultado. Muito provavelmente o Marcão está fora do jogo. E a gente viu que com a saída dele no jogo contra o Novo Horizontino, o Botafogo acabou se perdendo um pouco ao criar chances de ataque. No segundo tempo, você entrou ali fazendo a função. A gente até conversava depois do jogo, que o Márcio te pediu para fazer um falso 9 junto com o Serginho. Para esse jogo contra a Ponte Preta, já que ele não deve jogar. Você se coloca à disposição para fazer essa função ou com as suas características. É melhor ter um outro jogador de referência com você, como a gente sabe, da sua qualidade caindo pelos lados. Em relação ao Marcão, nós não sabemos ainda como é a situação dele. Se ele vai para o jogo, se não vai. Mas, como a gente conversou logo depois da partida, o que for do interesse do Botafogo, a melhor para o Botafogo, o professor Moacir vai fazer. Então, quem for entrar vai cumprir da melhor maneira possível de ser. Nós não temos dúvidas, porque o elenco é recheado de jogadores bons. E vamos ver o que o professor Moacir vai passar para a gente, para ver como nós vamos entrar na quarta-feira. E vamos ver o que o professor Moacir vai passar para a gente. E vamos ver o que o professor Moacir vai passar para a gente.